Tu que estás aí desse lado, estás à procura de um kit que vai ler o que está a acontecer na tua televisão e vai transpor isso para a iluminação, este vídeo é para ti. Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e eu hoje estou aqui para vos falar num kit de Fantasy Light da Lightme. E a Lightme é uma marca que eu já trouxe para o canal, uma marca que eu já uso há algum tempo cá em casa, tanto com a Syncbox que eu tenho na minha sala como também com aqui o kit Lightme que eu tenho no computador, que faz a leitura do que está a acontecer no computador e passa para as cores da fita. Mas também, no caso da sala, tenho uma Syncbox em que as minhas consolas ou a minha Apple TV estão lá ligadas, ela faz o processamento do que está a acontecer ou nas consolas ou na Apple TV e depois a fita LED a toda à volta é pintada conforme o mapeamento que vocês estão a ver do vosso conteúdo. Portanto, o que está a acontecer em termos de cores na televisão é remapeado para a fita LED que está por trás da televisão. Mas se a Lightme já tinha kits de Syncbox brutais, eles conseguiram fazer isto passar para o próximo nível. E o próximo nível é atingido com mais iluminação que vai ficar conectada ao vosso Fantasy Light que por sua vez vai estar ligado à vossa box. E isto pessoal com um kit novo que nós temos aqui com uma nova box da Lightme, a Lightme Neo HDMI 2.0 TV Kit e também com barras LED que depois vão fazer a coordenação com a box. E aqui pessoal, antes de passarmos à parte mais técnica da coisa e antes de vos mostrar o resultado da fita, como vocês sabem, eu gosto muito, muito desta tecnologia já a uso há algum tempo e uso concretamente este produto da Lightme. Portanto, eu vou-vos deixar aqui um código de 10% de desconto que vocês podem utilizar no site. O link vai estar também na descrição. Portanto, vocês só têm que entrar e utilizar o código CARLOSVAIS10 e vão ter 10% de desconto na compra deste produto. Vamos então por partes. Ponto número 1. Como é que esta tecnologia funciona em que é que esta tecnologia se diferencia de kits com câmara, como é o caso do Kitagobi. Neste kit, em kits deste estilo, existe uma caixa, uma Syncbox, que vai ligar por HDMI à vossa Apple TV, à vossa consola, por exemplo, e depois vai ter outra ligação HDMI para a vossa televisão. Ou seja, vem a imagem da vossa Apple TV ou da vossa consola por HDMI para a box, a box processa todos os pixels e depois um HDMI sai da box e vai para a televisão. E por sua vez, as fitas LED vão ligar a esta box e as fitas LED vão ser pintadas conforme a informação que a box lhes passar. Isto é um kit com Syncbox, como é o caso do DaLightMe, como é o caso, por exemplo, do kit da Philips Hue, que por sinal é muito mais caro. Depois, existem outro tipo de kits que fazem este efeito de Dreamlight ou de Fantasylight, como vocês preferirem, ou até de Ambilight, que é o efeito, que vocês põem a câmara por cima da televisão ou por debaixo. Esta câmara está constantemente a olhar para os pixels da televisão, a mapeá-los e depois a passar a informação às fitas LED. E estes kits de câmara, como eu já falei noutros vídeos, por norma são mais baratos, mas não dão uma representação tão fiel dos pixels e do mapeamento nas fitas LED. Portanto, os kits, como é o caso da Lightme, que tem a Syncbox, são mais rigorosos no que é a representação das cores na fita. E neste caso, este que nós temos aqui, que eu vos mostrei, é o kit que vem substituir o que eu tenho já na minha televisão e que já uso há mais de um ano também da Lightme. Aqui a vantagem é que, para além de eu conseguir utilizá-lo sozinho, eu vou conseguir utilizá-lo também com, por exemplo, as barras LED ou com uma outra fita adicional que possa agrupar em todo este conjunto. E aqui, um ponto importante a referir é que vocês podem utilizar a aplicação da Lightme, a aplicação própria deles, ou podem utilizar a Tuya Smart Life, porque estes kits da Lightme, todos eles que eu vos falei, seja o de Syncbox original que eu tinha no outro vídeo ou este, eles vão funcionar na vossa Tuya Smart Life. Mas agora vamos meter as mãos na massa, vamos ao que interessa, vamos aos unboxings. Aqui na caixa do kit principal, pessoal, nós temos o habitual, temos os nossos manuais de instruções, temos cabos HDMI, temos o nosso transformador, temos os nossos kits da fixação, temos aqui também um velcro que vamos pôr na box, que nós isto aqui depois vamos utilizar para fixar, por exemplo, na parte de trás da televisão. E a box, nós temos aqui que diferenciar em relação à anterior, é mais pequena um bom pedaço, portanto, é bastante mais reduzida na pegada. E tem aqui dois botões, um botão para ligar e desligar, outro botão que é um botão que nos permite mudar de modo. Em termos de fita, nós temos uma fita única em oposição à outra versão que nós tínhamos, que tinha duas fitas a sair da box. Aqui só temos uma e é ligada à box via USB-C. Aqui a fita é mais fininha também, mas não por isso eu notei que ela desce menos luz. A fita é uma fita de 5 metros que vocês podem cortar na medida do que for o ajustado para a vossa televisão. Já agora aqui no nosso kit de barras LED, nós temos aqui a caixa com todos os acessórios, temos o nosso transformador, temos o manual de instruções, temos as bases de suporte que podemos utilizar, mas nós não somos obrigados a utilizar estas bases porque temos ainda uns suportes que podemos utilizar, por exemplo, para colar por detrás de uma televisão ou até detrás de um monitor. E para além disto, temos também um joiner que no fundo nos vai juntar as duas barras e nos vai alimentar as duas barras com o transformador. E já com o unboxing feito, já com todo o material fora da caixa, o que nos falta é instalar. A instalação é super simples e como já vos disse, vocês podem fazê-la através da aplicação da Lightme ou através da aplicação da Tuia barra Smart Life. Em termos de interface de controlo, é exatamente igual, vocês vão ter acesso às mesmas opções, quer com uma, quer com outra. E a utilizarem na aplicação vão ganhar acesso ao controlo via assistentes, seja Alexa, seja Google Assistant. Portanto, isso aí está salvaguardado neste kit. Quando vocês estão a fazer a escolha deste kit, têm que terem atenção a algumas coisas. Ponto número 1, o tamanho, porque vocês aqui, conforme a vossa televisão, vão ter versões específicas do kit. Vocês têm de 55 a 64 polegadas, de 65 a 74, de 75 a 84 e depois de 85 até 90. Portanto, podem ir desde 55 até 90 na prática. E aqui uma grande vantagem destes kits, além de serem mais precisos, é que a latência não existe em relação a outros kits que, ao ter uma câmera, existe uma aquisição de dados, existe aqui todo um conjunto de coisas que vai causar mais alguma entropia na leitura e depois na reprodução das cores. E aqui nós podemos utilizar 4K a 60 Hz, portanto, ainda não existe uma versão que faça 120 Hz, mas temos 4K a 60 Hz e certificação para Dolby Vision e HDR10+. Tudo que for acima de 120 Hz, uma consola ou um computador, por exemplo, vocês vão afunilar a 60 Hz. Portanto, o máximo que ela vai fazer é sempre 60 Hz. Quando vocês instalam a fita, vocês têm muitas funções para além da leitura do HDMI e depois da reprodução nas cores da fita. Vocês conseguem fazer o controle da intensidade luminosa, da difusão, por exemplo, da frequência com que ela recupera a informação, recebe a informação, processa e depois espalha a cor na fita. Portanto, vocês conseguem ajustar todos estes parâmetros na aplicação. Além disso, têm ainda alguns modos pré-definidos, como é o caso de Flow de cores, como é o caso do modo de lareira. Vocês têm muitos modos e eu vou estar aqui a passar alguns enquanto vos estou a falar. Mas, de facto, vocês conseguem aqui levar o nível de personalização a outro patamar. Não só isso, porque quando vocês estão a adquirir o sinal HDMI, por exemplo, quando estão a ver um filme ou quando estão a jogar, vocês conseguem aqui no kit da Ambilight definir se o que estão a ver é vídeo, se o que estão a ver é recreativo, por exemplo, um vídeo no YouTube, ou se estão a ver um jogo. E ela aqui vai-vos ajustar o grau de difusão, mas também o grau de rapidez com que muda as cores. Isto, por exemplo, se vocês estão a jogar, existem transições muito rápidas e a fita vai ser mais rápida do que o habitual e vai-vos fazer a recuperação de cores a esse ritmo. Outra coisa, modo de música. Vocês conseguem pôr aqui, dependendo do tipo de música que estão a ouvir, a sincronização dos vários modos, dos vários estilos de música. Depois, em termos de cenas, vocês têm aqui um conjunto alargado de modos e que vocês, ao definir, ela vai começar a reproduzir algumas cores e, como podem ver na aplicação, ela vai-vos dar uma representação de como é que ela está a fazer. Depois vocês conseguem personalizar. Através do Color Wheel, conseguem fazer aqui a personalização do modo, de forma que acharem por bem. Para emparelhar as barras com a televisão e com a Syncbox, vocês só têm que abrir a aplicação mais uma vez, entrar numa das barras e, ao entrar na barra, vocês conseguem ver as configurações. Se eu quisesse pôr uma cor sólida, era aqui que eu fazia. Posso aumentar ou diminuir o brilho, posso fazer isso tudo. Portanto, eu posso ter cada uma das barras numa cor diferente ou posso tê-las a sincronizar o efeito entre elas ou posso ainda sincronizá-las com a Syncbox e fazer este efeito completo de Fantasy com a fita, neste caso com a Syncbox e com as duas barras. Para eu fazer aqui o Sync, vocês veem que tem aqui um modo Sync Screen e é o modo que vos vai permitir fazer isto, mas para sincronizar vocês têm que vir às definições, como eu estou agora, clicar em Syncronize e selecionar a parte da televisão em que vocês querem que ela sincronize. Eu, no caso, tenho as duas, uma em cada lado, encostadas à televisão. Portanto, uma está no canto inferior direito e outra está no canto inferior esquerdo. E com isto, depois só tenho que voltar atrás, ir ao modo Cenas e selecionar o Sync Screen e elas aí já ficam as três, neste caso as barras e a televisão a sincronizar o que estiver a passar no meu HDMI da Syncbox. Portanto, pessoal, não sei o que mais vos posso dizer sobre este kit. É, sem dúvida, uma compra muito, muito interessante para o vosso setup de multimédia, para o vosso Game Room, para o vosso Cinema Room, portanto, para onde vocês quiserem consumir multimédia, seja filme, seja jogo, etc., vai ser um kit muito, muito top. Eu já há muito tempo que uso e adoro e acho que fica bem em qualquer sala. Da minha parte, mais uma vez, é tudo. O link vai estar, como sempre, na descrição. Mais uma vez, código CARLOSVAAS10 para 10% de desconto. Aqui uma playlist de Casa Inteligente e embaixo um vídeo de outro produto da Lightme. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.